Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Hoje ainda falando sobre trajetos, tá bom? Vamos começar com a correção do livro, tá? Toda a vida a Tia Dinan já começa pela correção de fichas, tá? Mas só que hoje nós vamos começar com a correção da página 80 e página 81, tá certo? Bom, na aula passada a gente entendeu que os trajetos, os nomes dos locais existentes em plantas e mapas nos ajudam a descrever os trajetos necessários para sairmos de um ponto e chegarmos a outro ponto, tá certo? E para poder fazer um trajeto e para a gente poder chegar a um lugar, tá certo? Saindo de um ponto para chegar em outro, é necessário também que a gente faça, né? Passe por pontos de referências. E é isso que a questão 1, né? Está querendo passar para a gente. Olha aqui, observe o mapa do tesouro a seguir, que pontos de referência são necessários para chegarmos ao tesouro. Circule, tá? Então ele quer que a gente circule aqui neste mapa, né? Os pontos de referência no qual, né? Os navegadores chegaram até o tesouro, tá bom? Então, vamos ver por onde ele passou, né? Pela Ilha da Paixão, a Ilha da Paixão não vai ser um ponto de referência. Por quê? Porque a Ilha da Paixão está bem aqui, atrás da Ilha da Alegria. Porque a Ilha da Alegria é o ponto de partida, tá certo? É o ponto de saída deles. Então, a Ilha da Alegria é um ponto de referência no qual eles partem de lá, tá certo? Eles vão seguindo até a Ilha do Terror, que é outro ponto de referência. Saindo da Ilha do Ponto do Terror, eles têm que passar por onde, ó? Pela Ilha da Tristeza. Então, a Ilha da Tristeza é outro ponto de referência, tá certo? No qual eles têm que passar. Para chegar até onde? O local onde está o tesouro. Então, onde é o local que está o tesouro? A Ilha da Saudade. A Ilha da Riqueza não vai ser um ponto de referência no qual esses navegadores passam. Porque a Ilha da Riqueza já fica bem atrás da Ilha da Saudade. Deu para entender? Então, vamos circular esses pontos de referência no qual esses navegadores aqui passaram até chegar no tesouro, tá certo? Então, a Ilha da Alegria vai ser o primeiro ponto de referência que é o qual eles deram a partida. Depois, passando pela Ilha do Terror, seguindo até a Ilha da Tristeza. Então, é outro ponto de referência. Partindo da Ilha da Tristeza, eles vão chegar até onde? Na Ilha da Saudade. Então, os pontos de referência, né? Os pontos de referência para que esses navegadores passaram até chegar lá no tesouro, foram esses quatro. Ficando de fora, quem? Ilha da Paixão e a Ilha da Riqueza. Tá certo? Quinta questão. Nos quadros a seguir, cada seta representa um passo. Descreva o caminho feito para chegar ao destino de cada situação. O primeiro já está pronto, né? No qual, na aula passada, a Tia Adilândia já deu até... Fez uma leitura aí para vocês estarem resolvendo as posteriores, né? Então, aqui, a menina deu um passo para frente, apenas um passo, virou a direita, deu mais um passo, virou a sua esquerda e deu mais dois passos. Então, chegou até a casa dela. Da mesma forma, eu disse para vocês na aula passada, fazerem a opção B e a opção C. Vamos ver como é que vai ficar aí, né? Então, o cachorro, a Tia Adilândia não vai escrever aqui, porque você tem que ter a tua ideia também. Tá bom? A Tia Adilândia vai esperar a sua ideia, na opção B. Então, o cachorro deu três passos para frente, né? Ele virou a esquerda e deu mais dois passos, virou a direita, deu mais um passo, a sua esquerda virou e deu mais um passo. Então, fez com que ele chegasse até onde? Ao osso, tá bom? Então, esse trajeto você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que descrever igual como a Tia Adilândia fez, como a Tia Adilândia falou, tá certo? O cachorro, vai escrevendo, tá? O cachorro deu três passos para frente, escreve o que a Tia Adilândia está falando, tá certo? Deu três passos para frente, virou a esquerda, só virou, Deu mais dois passos para frente, certo? Virou a sua esquerda e deu mais um passo até chegar no osso, certo? Vamos escrevendo esse trajeto aí. Vamos para a opção C. Na opção C nós temos uma criança, né? Ela tem que chegar lá até o seu brinquedo, que é uma bola, tá certo? Então, o ponto de partida dela é aqui. Então, como é que vai ficar? A criança, a menina deu três passos para frente, não é assim? Virou a sua esquerda e deu mais dois passos, né? Fez que ela chegasse até a bola, tá bom? Escreva esse trajeto bem direitinho, tá bom? Se quiser, dê uma pausazinha aí no vídeo, para poder estar descrevendo aí esse trajeto, esse percurso, tá bom? Vamos agora para a página 81. Na página 81, nós temos uma atividade, um ícone, né? Com a lupa na mão. Marcos vai à casa da sua tia e para não se perder no terreno da casa dela, criou uma sequência de passos. Então, três passos para frente, três passos para a sua esquerda, mais quatro passos para frente e três passos para a sua esquerda novamente, né? Então, vamos lá. Essa sequência sempre funciona se ele começar do círculo azul indicado na parte inferior do mapa. Siga a orientação das setas e a quantidade de passos que Marco deve dar no terreno da casa da tia dele. Marque um X no local onde o Marco chegará. Vamos seguir esses passos aqui, tá? Três para frente, três para a esquerda, mais quatro para frente e mais três para a sua esquerda. Vamos ver onde foi que ele chegou? Vamos subir aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Então, primeiro ele quer que a gente saia do círculo azul. Tá aqui, ó. Ele tá no círculo azul. Vamos lá, seguir, ó. Três passos à sua frente. Um, dois, três. Setinhas, né? Vamos desenhar essa setinha que fica melhor. Mais três passos para a sua esquerda. Vamos lá. Então, ele virou à esquerda, vai virar para cá. E vai dar mais três. Um, dois, três. Ok? Depois de três para a sua esquerda, tem quatro para frente, né? Um, dois, três, quatro. E mais três para a sua esquerda, né? Um, dois, três. Qual foi o local que ele chegou? Bem aqui, tá bom? Próximo aqui, ó, da piscina, certo? Então, o que é que a gente deve fazer? Marcar um X, né? Então, vamos marcar um X aqui, ó. No local onde ele chegou. Certo? Isso aqui é a opção A. Foi o local onde Marcos chegou. A Tia Edilândia vai precisar pagar agora para fazer a opção B. Vamos lá para a opção B. O que é que diz? Caso Marcos inicie o caminho pelo círculo laranja, aonde ele chegará? Faça um círculo sobre o local. Então, vamos começar daqui do ponto de partida, né, ó. Vamos lá. Um, dois, três, para frente. Mais três para a sua esquerda. Um, dois, três. Quatro, para frente. Um, dois, três, quatro. E três para a sua esquerda. Olha, ele chegou nesse localzinho aqui, bem próximo já do carro, né? Certo? Espero que vocês... Essa aqui é a opção B, tá? Espero que vocês tenham acertado aí na atividade de vocês. Tá bom? Essa foi a correção da página 80 e 81. Não esqueçam que, para a gente fazer um trajeto, né, para a gente se deslocar de um lugar para outro, é necessário que a gente também faça esse percurso observando sempre o quê? Os pontos de referências, que são os locais onde a gente passa, né, que a gente nomeia eles, ou já está nomeados, que fica fácil da gente localizar o local onde a gente quer chegar. Tá bom? Vamos para a ficha agora. Ficha página 47 e página 48. Ainda, pessoal, sobre trajetos, tá bom? 47 e 48. Observe a situação a seguir. Também na aula passada a gente viu uma atividade relacionada a essa tartaruguinha, né, que é o ponto de partida dela. Então, aqui é uma malha quadriculada, no qual a tartaruga deve fazer esse trajeto. Tá bom? Observe a situação a seguir. Tartaruga saiu, né, daqui do coluna A, na linha 7. Coluna A e linha 7. E ela foi até onde? Né, ó, na coluna G, linha 3. Parou bem aqui. Agora, para cada quadrinho, quadradinho, desenhe o comando que represente o caminho da tartaruga no espaço a seguir. Certo? Qual foi o caminho feito por ela? Nós vamos estar identificando, né, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Né, ó. Ela deu 3 passos para frente, ó. 3 setinhas indicando que ela foi para frente. E 1, 2, 3, 4. Indicando que ela foi para onde? Para a sua direita, né, ó. Direita da tartaruga, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ela deu 3 passos para frente, 4 passos para a sua direita. E aqui, ó, 2 passos, né. Ela virou para lá e deu mais 2 passos para a sua frente, né. Virou novamente para a sua direita, né, ó. Deu mais 2 passos. Desenha uma seta mais bonitinha, tá? A seta da Tia Adilande aqui está meia. Tá? Então, deu mais 2 passos para a sua direita, né. E virando, dando mais 1 passo aqui. Tá certo? Não é nem para frente, tá? É voltando aqui essa setazinha que ela está vindo para cá. Pronto. Ok? Então, a sequência vai ficar dessa forma aqui. Ok? Vamos para a segunda questão. Desenhe os comandos para que a tartaruga chegue à célula E4. Olha aí, como é que vai ficar esses comandos aí? Onde é que está a célula E4? O E, aqui, que é o F, E4, né. Então, vai ficar onde, ó. Tem que vir bem para cá, né. E4. Tem que ficar bem nesse pontinho aqui. E4. Como é que vai ficar esse comando? Nós temos que chegar até aqui, né. No E4, E4. Então, a tartaruga vai ter que vir, ó. Andar para frente. 1, 2, 3. Né? Virar para a sua direita. E dar mais 3. E mais um passo. Mais 4 passos. 3 passos para frente. E 4 passos para a sua direita, né. Porque ele tem que chegar aqui, ó. Na célula E4. Certo? Então, os comandos, como é que vai ficar? 3 passos para frente. Vira para a sua direita. Mais 4 passos para a sua direita. 1, 2, 3, 4. Certo? Vamos para mais uma. Vamos para a página 48. Vamos lá para a página 48. Há mais de uma possibilidade? Sim. Sim, ele poderia percorrer, gente. Um outro caminho, tá certo? Vamos colocar aqui, ó. Sim. Se a quantidade, né. Se a quantidade. Se a quantidade. Se a quantidade. De setas. Para cima. E para o lado. Continuarem. As mesmas. A tartaruga chegará ao mesmo local. Chegará ao mesmo local. Ok? Desenhe na terceira questão os comandos para que a tartaruga percorra o caminho de um quadrado com quatro quadradinhos. Tá? Então, vamos ficar. Vamos ver aí como é que vai ficar a terceira questão. Tá certo? Então, vamos lá. A sequência, pessoal, vai ficar nessa, da seguinte forma, tá? Três para a sua frente. Três para a sua direita. Tá bom? Mais três setinhas, né. Para baixo. Não vai ser para frente. E mais três setinhas, voltando, né. Então, vamos lá. Vamos verificar aí como é que vai ficar aqui, tá certo? Três indo. Uma, duas, três. Virar à direita. Mais três. Para baixo, nós temos mais três. Um, dois, três. Não é? E mais três. Um, dois, três. Ó, vai voltar para o mesmo local aonde ela está. Tá certo? Vamos lá. No caso aí, formou, né, o caminho de um quadrado com quatro quadradinhos. Então, o percurso dela ficou como, né, ó. Ficou, um, dois, três. Ficou um quadradinho perfeito, né, porque ela voltou para o mesmo lugar. Tá bom? Vamos para A. Há outras possibilidades. E aí, o que é que vocês acham? Sim, não é? Há outras possibilidades, sim. Pode se iniciar... Pode-se iniciar o quadrado... Pelo outro lado, né? Pelo outro lado. Então, nós começamos lá, o quadradinho, né, aí para frente, certo? Mas, você também poderá ir iniciar o quadrado pelo outro lado. Bom? No caso aqui, a sequência ia ficar dessa forma aqui, tá? Se a gente fosse para esse lado aqui, pelo lado da nossa direita, né? Três, mais três subindo, né, para frente, mais dois para trás, ou voltando, né? E mais três, né? E aí, iria formar um quadrado. Perfeito. Bom? Agora, gente, terminando a correção dessa página 48, ficha página 48, nós vamos para a ficha, nós vamos fazer juntos, tá? A ficha página 50 e página 51, também falando sobre trajetos, tá? Capítulo 2, falando ainda sobre trajetos, nós vamos fazer juntos agora, a ficha página 49 e página 50. Primeira questão. Os comandos disponíveis para mover a tartaruga são, ó, mova, né, nós temos aqui passos, vire à esquerda e aqui tem vire à direita. Então, para esse símbolozinho aqui, nós temos esse comando, move a tartaruga para, né, sempre na direção apontada da cabeça dela. Então, no caso aqui vai ser o quê? Frente. Então, esse comando, esse outro comando aqui, muda a direção da cabeça da tartaruga para a esquerda. Então, aqui à esquerda. E aqui para a direita. Certo? Vamos ver como é que vai ficar aqui esses comandos aqui, ó. Veja o que acontece na malha quadriculada a seguir os comandos abaixo. Mova três passos. Então, quando fala de passos aqui, a gente sabe que se refere-se que é para frente. Depois, vire à direita. Mova dois passos. Vire à esquerda. E mova um passo. E aí, como é que vai ficar, hein? Vamos ver lá como vai ficar? Olha aí como foi que ficou, né? A tartaruga, o ponto de partida dela está aqui, ó. Na célula A, sete. Então, partindo daqui, mova três passos. Então, ela se moveu, ó. Um, dois, três. Virou para a sua direita. Olha lá. Mova dois passos. Um, dois. Aqui são as setinhas, tá? Virou para a sua esquerda. Mova um passo. Então, pronto. Foi aqui que ela chegou, tá? Qual foi? Qual célula a tartaruga conseguiu chegar? Célula C, três. Tá bom, ó? Célula C, três. Foi onde ela conseguiu chegar, certo? Então, seguindo esses comandos aí, nós também vamos fazer essa atividade da opção A. Desenhe nas malhas quadriculadas o trajeto da tartaruga ao seguir os comandos que a gente viu lá na frente, né? Para frente, passos para a esquerda, para a direita, né? Ó, mova quatro passos. Então, quando a gente está falando em passos aqui, a gente viu que lá está se referindo para a frente. Um, dois, três, quatro. Moveu quatro passos. Vire à direita. Virou para lá. Mova cinco passos. Um, dois, três, quatro, cinco. Né? Vire à direita. E dê mais dois passos. Certo? Então, aonde foi que ela conseguiu chegar, a tartaruga? Qual célula ela conseguiu chegar? F5. Chegou na célula F5. Opção B. Vire à direita. Está aí a tartaruguinha, o ponto de partida dela, né? Vire à direita. Onde é a nossa direita? Para lá. Mova dois passos. Um, dois. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vai virar para cá. Dê quantos passos? Quatro. Um, dois, três, quatro. Vire à direita. Para lá. E mova dois passos. Um, dois. Vire à esquerda. E dê um passo. Então, vamos virar para cá e dar mais um passo. Qual célula a tartaruga conseguiu chegar? Célula E2. E2. A célula, vou botar bem aqui. Célula E2. Foi o local onde a tartaruga conseguiu chegar. Está certo, pessoal? Eu agradeço a participação de vocês na aula de hoje. Está bom? Nossa aula vai ficando por aqui. Porém, o que nós fizemos hoje? Falamos mais um pouquinho sobre trajetos. E conseguimos corrigir as atividades que ficaram para casa. E, além disso, ainda fizemos uma ficha a mais sobre trajetos. Está bom? Eu espero vocês na próxima aula. Firmes e fortes para o futuro. Tchau.